Oh, aquilo foi elegante, Ollie. Um de nós tem de distraí-lo enquanto o outro corta os tubos dele. Nossa. Os tubos de veneno, Ollie. Que bom que o Batman está mandando os comparsas. Vou adorar devolvê-la em um saco preto. Eu distraio ele. Você cuida dos cortes. Sua coluna vai se quebrar assim. Agora você abusou. Essa era a minha flecha favorita. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL Prepare-se para muita dor. Prepare-se para muita dor. Prepare-se para muita dor. Passarinho, agora! Não! Agora, onde está aquele macaco mal-título? Tchau! 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 Tchau!